A primeira questão que nos colocam é como é que desenvolvemos as nossas atividades. Sabe como é que desenvolvemos? Com imensa interação, com colaboração. Colaboração entre os colegas do próprio Polo, entre o Polo e o SIAC, a nível nacional e, muito importante para nós, também a nível internacional. Uma segunda questão que nos colocam é qual é o impacto de realçar alguns impactos fundamentais. Um deles é o geográfico, tentamos chegar a todas as populações e não eleger uma população em especial. A nível educacional, construímos conteúdos para si, que são úteis e que respondem às prioridades nacionais e internacionais e, também, muito importante, trabalhamos na mudança de políticas. Uma terceira questão que nos colocam é que projetos financiados é que temos. Temos sete projetos aqui há dois no domínio da cooperation e colaboramos também com o SIAC num FCT, num projeto mesmo de investigação à ação com o SIAC.